Olá Flamenguista! Bem-vindos ao meu canal de notícias do Flamengo, onde trazemos sempre as últimas novidades sobre o Mengão. E hoje temos uma notícia quente, Rafinha Alcântara pode estar na mira do Mengão outra vez. Mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu! Com a necessidade de reforços para a equipe, o nome do meia Rafinha Alcântara foi cogitado novamente como uma opção para disputar a posição com o de Arrascaeta. E parece que Vitor Pereira, o técnico, já deu aval para a contratação do jogador de 30 anos, atualmente no Al-Arabe, do Catar. No entanto, a contratação não será tão fácil assim. O Al-Arabe não está disposto a liberar Rafinha sem uma compensação financeira, já que o jogador se valorizou consideravelmente no país. Mas o meia demonstrou interesse em jogar no Flamengo e poderia ser uma excelente adição à equipe. Mas não quer forçar uma rescisão de contrato com o Al-Arabe, devido ao bom relacionamento com o clube e seus dirigentes. Portanto, fiquem atentos a todas as atualizações aqui no meu canal sobre o desenrolar desta possível contratação. Compartilhe este vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. E fiquem espertos para as novas notícias sobre Rafinha Alcântara no Flamengo. E fiquem espertos para as novas notícias. E fiquem espertos para as novas notícias. Obrigado.